Eu começo fazendo dois anúncios. Um deles diz respeito ao anúncio do saque de contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Isto vai permitir, já fizemos o levantamento, que cerca de 10 milhões e 200 mil trabalhadores possam sacar o saldo de suas contas do FGTS. Os senhores sabem que os trabalhadores alcançados são aqueles que possuem contas no FGTS inativas até 31 de dezembro de 2015. Portanto, é uma injeção de recursos que vai mobilizar, movimentar a economia. E equivale também pelos cálculos do planejamento a cerca de 0,5% do PIB. E sem pôr em risco a própria solidez do FGTS, porque vocês sabem que os valores do FGTS se destinam à habitação popular, saneamento, mobilidade. Então, não põe em risco os fundos. O Fundo de Garantia, as verbas, para aplicação nesses setores que estou mencionando, de um lado, e de outro lado, permite uma movimentação da economia por um saque de praticamente 30 bilhões ou pouco mais de 30 bilhões de reais.